Música 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 Começando a roda-feira, mais um pedido Vamos ganhar um da treta agora Aí, Honey Boy, oito bebê ali, por favor, aí na sua vida Aí, aí, aí E se te orienta, esse jogo não se joga assim Quero você perto de mim Meio, eu sou do mar, mas não esqueço Essa vida boa de viver O meu sangue é forte, bate com você Eu quero ver, ou me dizer Que não me quer, que não vai ser minha mulher Chega mais, vou te mostrar Como é que faz, ele é rapaz Cheio de amor E aqui, vai, chega de mim Com você, de mim, nada vai, chega de mim Com você, de mim, nada vai, eu não chega mais Meio, eu sou do mar, mas não esqueço Se jogo não se joga assim Eu vou você perto de mim Meio, eu sou do mar, mas não esqueço A vida boa de viver Eu sou do mar, mas não esqueço Eu quero ver, eu sou do mar, mas não esqueço Eu quero ver, eu sou do mar, mas não esqueço Minha mulher, chega mais Minha mulher, chega mais, vou te mostrar Como é que faz, ele é rapaz Cheio de amor Minha mulher, chega mais, vou te mostrar Com você, de mim, nada vai, chega, chega no fim Com você, de mim, nada vai Com você, perto de mim, nada vai Com você, perto de mim A negra não chegou, a negra não sorrir, pô Tem que dar um recurso na ideia E fica mais ou menos assim Comigo, que tá bem parada Vai ter o que a gente quiser Não me deixa de contar nada Se tu virar minha mulher Comigo, que tá bem parada Vai ter o que tu vem O que tu vem quiser Sapatinho, sapatinho Meu amigo Azeitão acabou de chegar no incêndio Chegou atrasado, por isso ele já vai abrir o trompete Vai fazer a saideira agora com a gente Antes de dar oi pra todo mundo Senão vai perder a saideira do número 7 Azeite, você tá atrasado, cara Primeiro, qual é? Azeite, foi no mundo em pé Música Um pão acima Voltou Música 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 Música